Nelly May Madison, nascida em 5 de abril de 1895, em Red Rock, Montana, nos Estados Unidos, era filha dos imigrantes irlandeses Edward Mooney e Catherine Doherty Mooney. Nelly tinha três irmãos e era a mais nova deles. Nelly tinha uma criação em comum para uma mulher daquela época. Sua vida no rancho em que morava com seus pais era baseada em autonomia. Nelly sabia montar e atirar e, antes mesmo da adolescência, era conhecida pela grande habilidade que tinha com armas. Nelly era impulsiva e, em outubro de 1908, aos 13 anos de idade, Nelly fugiu para Ogden, Utah, com um homem chamado Ralph Brothers, para que ambos se casassem. Os pais de Nelly conseguiram a anulação do casamento. Em 1912, ela se mudou para a cidade de Boyce, no estado de Idaho, onde ela se inscreveu em uma faculdade de administração chamada Lynx. Lá, ela se casou com o bombeiro Clarence Kennedy em 1917, e mais tarde divorciou-se, casando novamente em 1919 com o mecânico Wilbert Trask. Eles se mudaram para Los Angeles em 1920 e, no mesmo ano, se divorciaram. Em 1925, ela se casou com William Brown, um advogado em ascensão. Em 1930, eles se divorciaram. No mesmo ano, ela se muda para Palm Springs, onde se torna gerente da pousada The Desert. Na primavera de 1933, Nelly conheceu Eric Madson, se casando com ele em julho de 1933 em Salt Lake City, e então se muda para Dillon, no estado de Montana, onde Nelly recebeu mil dólares de herança. Sete meses depois, o casal retorna à Califórnia. Os dois trabalhavam como representantes na Warner Bros. Studio, se mudando para um apartamento que ficava na frente do estúdio onde trabalhava. Mas afinal, quem era Eric Madson? Eric nasceu em 27 de novembro de 1892, em Copenhagen, na Dinamarca. Filho de Marie Lauren Madson e Carl Frederick Madson. Eric e seu irmão tinham grandes talentos musicais. O irmão dele era cantor e frequentemente saía em turnês. Já Eric era um talentoso violinista. Ele recebeu treinamento musical em Copenhagen e em Berlim. Eric chegou nos Estados Unidos em 1916, e serviu o exército americano na Segunda Guerra Mundial. Em 27 de março de 1916, ele renuncia à sua cidadania dinamarquesa, se tornando oficialmente cidadão americano. Por causa de sua criação, Eric era acostumado à riqueza, mas se viu perdendo seu dinheiro em um restaurante que não obteve sucesso e um investimento fraudulento de Gilbert Bismayor, um escândalo famoso em Hollywood. Era de conhecimento que Eric tinha um temperamento ruim e possuía um vício em drogas. Eric trabalhava na Warner Studios, mas logo foi demitido após agredir um diretor de cinema. Sua primeira esposa, Georgia Madison, o deixou, pois ele mantinha diversos casos amorosos. Uma antiga noiva de Eric decidiu terminar noivado, pois ele possuía um temperamento violento e durante uma briga tentou estrangulá-lo. Em 24 de março de 1934, antes da meia-noite, os vizinhos do casal foram acordados pelo som de tiros e gritos masculinos. Alarmados com o barulho, os vizinhos saíram de seus apartamentos. Nelly os acalmou, sugerindo que provavelmente os barulhos vinham dos estúdios. Belly Bradley, a síndica do condomínio, recebeu uma preocupada ligação de um vizinho, que afirmava não conseguir contato com o casal Madison. Após a ligação, Belly decidiu ir ao apartamento do casal. Ela bate na porta, mas não consegue respostas. Então, decide entrar no local, encontrindo Eric Madison morto e baleado em sua cama, e Nelly havia desaparecido, se tornando a principal suspeita do assassinato. Por óbvio, um caso envolvendo dois funcionários da Warner Bros. chamou a atenção do público, então não demorou muito para que as pistas sobre o caso aparecessem. No dia do assassinato, Nelly havia comprado uma arma que estava com defeito, e ao voltar à loja para arrumá-la, ela foi parada por um policial que pediu para ver a sua autorização para a posse e porte de arma. Ela respondeu que sua arma não era ilegal, e que ligaria para seu amigo policial chamado Bill, que falaria sobre sua autorização. O policial que a parou não fez nada. Durante a investigação, foi encontrada uma nota fiscal atestando que ela havia comprado duas armas. Na loja de armamentos, Nelly mencionou que estava indo para um rancho próximo à Librak. Na tarde de 26 de março, Nelly foi encontrada e escondida dentro de um armário no rancho de R.C. Cutie. Ela contou a ele que a polícia estava à procura dela, e ele a deixou ficar. No dia em que ficou lá, Nelly, pela manhã, foi vista dando uma caminhada na floresta, onde a polícia acreditava que ela havia descartado a arma do crime. A autópsia de Eric Madison acusou que ele foi baleado na cabeça com distância curta e morreu com tiros que encontraram sua barriga e seu peito. Em 6 de junho de 1934, o promotor de Los Angeles afirmou sua intenção de pedir a pena de morte para Nelly. À época, nenhuma mulher havia sido condenada à morte no estado da Califórnia. O julgamento de Nelly foi extremamente divulgado pela mídia. Nas matérias, ela era chamada de mulher enigma, devido ao fato de não responder as perguntas feitas a ela, ou pela falta de choro durante a prisão, e também pelo fato de que ela havia limpado a cena do crime. A explicação para isso poderia ser o choque, e Nelly já tinha se casado com um advogado. Portanto, ela sabia que o silêncio poderia ser valioso. Além disso, a quantidade de álcool que Nelly bebia à época do crime era notável. Nelly, enfaticamente, afirmou que não sabia o que tinha acontecido, e, em muitas vezes, suas afirmações não faziam sentido. Ela dizia que o homem que havia sido encontrado em seu apartamento era um estranho, e que Eric estava vivo. A imprensa e os detetives a chamavam de demônio de sangue frio, e, apesar dessa declaração, Nelly mostrava sim emoções, durante o julgamento e durante as conversas com seu ex-marido, William Brown. No dia 23 de junho de 1934, um julho composto por oito homens e quatro mulheres condenaram Nelly Madison, que foi sentenciada à morte por enforcamento. No dia 12 de julho, ela foi levada para a prisão feminina de Terra Chape e colocada em um corredor da morte construído especialmente para ela, mas a pena de Nelly não foi cumprida. Após uma apelação mal sucedida, ela demitiu seu advogado e contratou um novo profissional. Em 21 de junho de 1935, ela confessou o assassinato, mas contou uma história chocante. Ela disse que no ano de seu casamento, ela encontrou Eric atraindo com uma adolescente de 16 anos, e após confrontá-lo, ele bateu nela por seis dias seguidos, e se gabou por ter casado com Nelly por interesse. Eric, no dia do crime, começou a tirar facas em Nelly, e em um momento de distração, quando tentava pegar outra faca para arremessar contra ela, Nelly pega uma arma e atira cinco vezes em Eric. Em choque, ela foge do apartamento e começa a dirigir. A polícia e o judiciário ficaram descrentes da história de Nelly, até Georgia Madison, primeira esposa de Eric, contou uma história que é semelhante à de Nelly. A imprensa, que antes a tinham como uma mulher fatal que seduzia homens, agora a retratavam como uma vítima. Cartas do público começaram a aparecer no escritório de Frank Marion, governador da Califórnia, pedindo para que a pena de Nelly fosse prorrogada. Em 16 de setembro de 1935, 16 dias antes da data em que seria executada, Frank Marion converteu a pena de morte de Nelly à prisão perpétua. Nelly passou sete anos e meio na prisão, e continuamente pedindo perdão, comutação de pena ou liberdade condicional. Em 27 de março de 1943, nove anos após o crime, ela foi libertada. Em carta ao governador, Nelly diz que a prisão lhe custou a afeição de todos a quem ela gostava. Ainda, em 1943, Nelly se casou com John Wagner, a quem permaneceu casada até ela morrer em decorrência de o derrame, em julho de 1953. O caso de Nelly Madison acendeu o debate de ideologia de gênero e prática judicial nas décadas de 30 e 40. O caso permitiu a discussão de uma cultura levada por uma mídia sensacionalista, o que representou algo em comum para a época. Além disso, foi utilizada, e de maneira bem sucedida, o conceito de defesa contra atos de violência doméstica, algo desconhecido em casos criminais da época. E esse foi o caso de Nelly Madison, a primeira mulher condenada à morte no estado da Califórnia.